A manhã o tempo firme já volta a predominar no Rio Grande do Sul. Apenas em uma faixa bem ao norte, próximo à divisa com Santa Catarina, podem ocorrer precipitações no início da manhã e no final da tarde. E a entrada de uma nova massa de ar quente deixa as temperaturas bastante elevadas em todo o estado. O sol brilha na região metropolitana. A máxima chega aos 31 graus na capital. Pode chover fraco em Torres, no litoral norte. O dia começa com 19 graus. Tempo bom no noroeste gaúcho. Faz 31 graus em Ijuí. Na campanha, poucas nuvens. Mínima de 15 graus em Bagé. E a terça-feira vai ser ensolarada na fronteira oeste. A máxima é de 32 graus em Uruguaiana.